Desminto a fake news aqui no horário local, melhor no local do que em nenhum, né? Pablo Marçal, candidato à prefeitura aqui de São Paulo, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, não perdeu tempo, foi até as redes sociais, é até bom que eu fale pra São Paulo, porque esse mané é candidato à prefeitura da nossa cidade e tem 13,5% de preferência de voto, segundo a última pesquisa, aliás, qualquer 0,1% pra esse cara já é demais, já é um negócio incompreensível pra mim. Ele foi lá à internet e escreveu que os veículos com as doações pra vítimas da enchente no Rio Grande do Sul estão sendo barrados aos impostos da fazenda. Ele queria fazer uma crítica ao governo federal, eu não tô um pouco me lixando pra ficar defendendo o governo federal, o estadual ou o municipal, só que quando um canalha desses vem e escreve um negócio desses, não sei nem se ele sabe que é mentira ou se ele está apenas enganado, serei generoso. Sem checar essa informação, o que ele tá fazendo? Ele tá alimentando a descrença das pessoas e essas pessoas deixam de doar. O Rio Grande do Sul tá precisando desesperadamente de remédios, mas eu não vou doar remédio, remédio é uma coisa caríssima, eu preciso pra mim e pra minha família, até porque esses remédios estão sendo barrados pelos postos da fazenda, segundo o Pablo Marçal. É mentira. Não tem nada disso acontecendo. Aí vem o secretário da fazenda do Rio Grande do Sul ter que desmentir a informação. Aí vem o eu aqui, utilizando um horário em que a gente poderia estar prestando outros serviços pra população de São Paulo, tendo que desmentir as mentiras desse Zé Ruela. Mas não, a gente tem que utilizar esforços pra isso, pra que ninguém leve a sério as palavras desse sujeito que tem milhões de seguidores. Eu vou te falar uma coisa, eu já tive pena de quem participava dos seminários desse cara. Ah, são pessoas fragilizadas e elas estão expostas ali a espertalhões, eu já tive pena. Mas hoje, pelo tanto que a gente sabe desse sujeito, o cara que vai lá, ele não é um pobre coitado. Esse cara tá querendo ser um novo Pablo Marçal. Ele tá lá pra acompanhar de perto um seminário de como enganar as pessoas. Não tem ninguém ali inocente, o cara que paga 20 mil reais pra participar de um almoço de arroz e estrogonofe com esse cara. Um cara que paga 5 mil reais pra ser maltratado por esse sujeito no palco. Quem faz isso atualmente tá querendo ser o novo Pablo Marçal. Não é um pobre coitado, enganado por um espertalhão. É um candidato a espertalhinho. Lamentável essa figura, e lamentável que tanta gente aqui em São Paulo acredite que esse cara é o nome certo pra ser prefeito da nossa cidade. Obrigado.